Negociante Mercado Manleu, rolerá sigo bem, usa beresfátim. Eu fulano Zúlio Liubas, secretário de Estado do assunto toponímia na organização urbana, a muto com a autoridade do município dele, guarda a segurança gestão no mercado, muda negociante, se o ex-mercado com Moro, Campo Barro, Tacitolo, no Bidao Sengol, para o mercado Fon Manleuana, mas que o mercado refere-se à condição que é digno para o negociante. O negociante Paulina Pinto, durante o ano, o negociante o mercado Fon Manleuana, preocupa com a facilidade pública, com a eletricidade, não podemos usar beresfátim. Também o negociante o mercado Fon, obrigado a todos que o mercado Fon, não precisamos usar beresfátim na necessidade. Alguns neves, juntos, Roqueto Sengol os sites móveis, que é um agricultor todo o mercado Fon, muito importante para a gente vee Cavkl em torno a nossa cidade, porque éramos bit byümuches e banhistoire ao resto do mundo, que a dogma flutuante é importante, O que é importante é isso. 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 Amém.